Salve família, todo dia agora é dia de Rap Underground, hoje eu trouxe falange F4E ou F4E ou FAE, não sei diretamente de Ceilândia, Distrito Federal, na terra da tribo da periferia e por sinal tem uma levada bem parecida com a tribo dá pra ver que é referência para os caras, inspiração, só uma pegada bem tribo curta, comenta, compartilha, fortalece, ajuda a fortalecer esse canal, o Rap Underground ainda vive, certo? Se você tem um trampo gravado no YouTube, me manda o seu trampo, eu vou ouvir seu trampo que eu vou colocar ele na fila e vou divulgar ele aqui também se você tiver no YouTube, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem o formulário do Rap Underground, é só você preencher o formulário rapidinho que eu recebo ele aqui e se você estiver nas redes sociais, no meu perfil pessoal do Instagram, tem o link, é só você clicar lá e se inscrever no formulário do Rap Underground, beleza? E se você quer dicas de como divulgar o seu trampo na internet, assim igual eu estou fazendo faça parte da minha lista VIP do WhatsApp, é só você me chamar também no link do meu perfil no Instagram ou então na descrição desse vídeo aqui, demorou? Bom, o que eu vim falar dos caras do Falange F4E, é beat foda, cara, eu gostei pra caralho do beat a galera de Brasília, é uma pegada bem parecida com o tribo da periferia, certo? É um trap bem da hora e os mano estão seguindo aí com fé no trampo deles, demorou? O som é esse aqui, ó Procura os caras aí no YouTube, segue eles nas redes sociais, demorou? Espero que vocês tenham gostado, eu curti o som dos caras, a gente se encontra no próximo vídeo, valeu!